Olá minha gente, meu nome é Val, sou proprietário do restaurante Pizza Grill. Estou tendo a oportunidade aqui no blog do Pilar de desejar a vocês um feliz natal e um pós-pro ano novo a todos os meus amigos e clientes do restaurante Pizza Grill. E vocês também nesse mês de festividade que querem fazer as confraternizações que o restaurante está à sua disposição com o piano bar e tudo de bom para oferecer para vocês. Eu agradeço.